Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Mr. Faye e hoje eu vim trazer um joguinho. Mano, esse jogo já tem um tempo já, eu costumava jogar ele em live há um tempo atrás, mas por diversos fatores ele voltou aí, tá no hype, e eu resolvi jogar ele e fazer um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem, se gostar não esquece, se inscreve aí, deixa o like e compartilha com aquele amigo seu. Valeu, até mais. Tem um defunto por aqui. Hehehe. Você está inventando uma história. E aí, tu é talarico, mano. Está no Metaforano. Tiramos ele, molecão, molecão. Olha aí, ó. Já sabotaram alguma coisa. Olha, vi, vi, vi. Meu Deus do céu, Berg, ao vivo. Ai, me matou antes. Maldito. Mano, quem viu isso? O MK viu isso, mano. Oh, será que não? Você é burro. Será que o cara me viu? Não sei. O cara te viu, mano. Mentira, velho. Ai, que delícia. Ó, até quitou um já. Quitou de medo, né? Viu que o feijão está... Está lá ativa? É claro. Eu também. Também acho que foi o amarelo, mano. Não é possível. Essa seria legal se eu impostor, mano. Vou lá na segurança para ver se eu já vejo alguém passando a peixeira no outro. Você é investigador. Você é fiazai. Eita. Ó, ó o Willi. Está procurando vítima. Está com um cara que não está fazendo o task. Hum. Vitão. É você. Estamos trancados aqui, Vitão. Tem alguém procurando sua vítima aqui, né, mano? Essa é a clara história, né, velho? Deixa eu fazer o bicho aqui e tal. O bicho. Estou trancado. Estão sabotastes, então. Sabotastes. Esse fome... Estou suspeitando, hein, mano? Estou suspeitando, hein, mano? Se for para me matar, ele vai me matar agora. Opa! Opa! Vi entrando no buraco aqui. Vi entrando. Está tirando? Quer brincar com o malandro? Eu fui impostor há muito tempo, velho. Eu estou achando que é o Whindersson. Ele está meio revoltado aí com a situação e tal da esposa. Estou achando que é ele, mano. Na minha frente! Na minha frente! Nossa, quase que ela ganhou, mano. Quase que ela ganhou, velho. Ela fez a limpa, mano. Quem que vai ser o próximo cadáver, meu irmão? Bora lá. Não posso ser pego. Eu tenho que ser um bandido discreto. Os caras estão fazendo as tasks muito rápido, velho. O outro cara não mata, velho. Os caras vão terminar mesmo. Rachamos o zóio dele de tiro. Meu Deus! O cara é muito burro. O outro impostor, mano. Mano, é muito burro, cara. Ah, mano. Daria para matar todo mundo, cara. Mas o cara não mata, mano. Os caras vão ganhar de task, velho. Sabotei. Cadê o próximo defunto? Eu estou procurando alguém. É esse aqui mesmo. Caralho, zóio! Eu acho que ainda dá para ganhar, mano. Não é possível. Broga, eu acho que eu fui pego. Foi um! Caralho! Sobrevivi, mano! Matar alguém, boss. Pelo amor de Deus, mano. Não. O cara é foda, patroa! Ah, fodeu agora, mano. Os caras estão terminando as tasks. Ai, mano. Como é que eu faço para ganhar isso, velho? Tente matar dois, velho. Mano, eu não sei se vai dar tempo. Mano, eu não acredito que eu vou ganhar isso, mano. Não acredito que eu ganhei isso, cara! Mano, eu não acredito que eu ganhei isso, cara! Mano, eu não acredito que eu ganhei isso, cara! Mano, eu não acredito que eu ganhei isso, cara! Mano, eu não acredito que eu ganhei isso, cara! Mano, eu não acredito que eu ganhei isso, cara! Obrigado.